Temos aqui uma espécie de roleta como a que há nos jogos infantis. E como podemos ver, há 7 secções com igual probabilidade. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secções com igual probabilidade. Em 4 delas há um elefante, em 2 há um rato a fugir de qualquer coisa e numa temos um macaco a fazer uma espécie de acrobacia. Muito bem, agora vamos fazer a nós próprios uma pergunta interessante. Ou pelo menos eu acho que é uma pergunta interessante. Imaginemos que rodávamos a roleta 210 vezes. Vamos rodar esta roleta 210 vezes. E quero que façam uma previsão, uma estimativa. Quero que prevejam que estimem o número de vezes em que sai um elefante. Vamos fazer uma estimativa com o número de vezes em que sai um elefante. Das 210 vezes em que rodamos a roleta, o número de vezes em que sai elefante. Tentem lá. Bom, suponho, como sempre, que já pararam o vídeo e tentaram. Uma maneira de abordar este exercício é esta. Se rodarmos a roleta uma vez, qual é a probabilidade de sair um elefante? Então, vamos fazer isso. Rodar uma vez. Se rodar uma vez, qual é a probabilidade de sair um elefante? Já falámos sobre isto. A roleta está dividida em 7 partes iguais. Por isso, há 7 possibilidades com igual probabilidade. 7 casos possíveis. E quantas delas envolvem sair um elefante? Temos 1, 2, 3, 4. 4 das 7 possibilidades envolvem sair um elefante. 4 casos favoráveis. Uma atitude sensata, eu faria isso, é pensarmos que uma probabilidade de 4 sétimos significa que é de esperar que em 4 sétimos das vezes, principalmente se fizermos muitas experiências, se fizermos isto vezes sem conta, é razoável esperar que saia um elefante em 4 sétimos das vezes. Calculei uma probabilidade com base no facto de a roleta estar dividida em partes iguais e isso permite-me prever, permite-me estimar, se fizesse várias experiências, em 4 sétimos das vezes, constataria que saía um elefante. Então, não seria descabido prever que ao rodar a roleta 210 vezes, poder-se esperar que em 4 sétimos dessas vezes saísse um elefante. Então, vamos lá ver quanto é que isso dá. 210 vezes 4 sétimos. 210 a dividir por 7 é 30. 30 vezes 4 é 120. Portanto, 120 vezes. Agora, é muito importante pensarmos no que isto nos diz e no que não diz. É possível sair um elefante 121 vezes ou 119 vezes? Claro que sim. É perfeitamente natural que saia um número diferente deste. Aliás, até é possível que não saia um elefante em nenhuma das vezes. Imaginem que, por alguma razão, sai sempre o rato ou o macaco. É pouco provável que isso acontecesse, se rodássemos 210 vezes. Mas, é possível. Até é possível que saia um elefante nas 210 vezes. Mas, mais uma vez, a probabilidade é reduzida. Mas, possível. Então, é importante ter noção de que isto não nos diz que vai, de certeza, sair um elefante 120 vezes. Aliás, é perfeitamente natural que saia um elefante 123 vezes, 128 vezes, 110 vezes ou mesmo 90 vezes. São possibilidades perfeitamente aceitáveis. O que dizemos é que, se tivermos uma previsão, uma estimativa, esta de todas as que existem, atenção, um elefante pode sair um qualquer número de vezes entre 0 e 210. E de todas essas possibilidades, mesmo antes de começar a rodar, podemos escrever que esta seja, aqui é mais provável, sair um elefante em 4 sétimos das vezes. Mas, isso não significa, não significa que não saia, de certeza, 120 vezes. Não significa que sair 118 vezes ou 129 vezes não sejam hipóteses aceitáveis. São aceitáveis, sim. Isto significa apenas que é uma previsão razoável, uma estimativa razoável. Usamos a probabilidade, que é 4 sétimos, Se rodarmos a roleta 210 vezes, é de esperar que isto aconteça em 4 sétimos das vezes. Não tenho a certeza de que isso vai acontecer, em exatamente 4 sétimos das vezes, 120, portanto, mas é uma previsão, uma estimativa, bastante aceitável.